Gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o vídeo é uma dica de presentes. É o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui pra vocês pra presentear com coisinhas que você tem em casa, que você pode fazer em casa. Tudo caseiro, feito à mão, com muito amor. Se você gosta de plantas, a ideia hoje é especial pra você, tá? Eu tenho aqui em casa várias, vocês já viram aqui nos meus vídeos de plantinhas. Se você ainda não viu, tem um card aqui, vou deixar pra vocês darem uma conferida. Algumas eu tirei mudinhas, então eu tirei mudinha de cebolinha, da pimenta e vou presentear um casal muito querido pra mim, certo? Mas os vasinhos não estão muito bonitos. Esse é o mais bonitinho, ó. Até porque ele tá pintadinho, mas ainda não tá muito bonito. Esse aqui é um lírio da paz que eu tenho aqui e eu vou presentear com ele. Agora eu vou mostrar pra vocês como dar uma repaginada nesse vasinho, gastando muito pouco, coisa bem simples, qualquer um consegue fazer, tá? De um jeito bem simplesinho, pra gente poder entregar isso de uma forma mais bonita. Vou ensinar tudinho pra vocês nesse vídeo, então vamos lá. Bom, gente, vamos lá. É bem simples de fazer. Eu tô aqui com um vasinho de lírio, aqui eles já estão todos prontinhos já. Tô com o meu vasinho. Vou pegar um tecido, qualquer tecido que você tiver na sua casa. Esse é de algodão, ó. Tecido fininho, até tipo chita, fica bem bonito também. Ou você também pode comprar juta, que dá super certo. Você compra a juta, desfia um pedacinho dela e amarra com a juta mesmo. Vai ser super baratinho. E pode também comprar papel pardo, tá bom? Você compra o papel pardo e coloca. O problema do papel pardo é que se molhar um pouquinho, o papel rasga. E o pano não vai rasgar, tá? Bom, eu cortei um quadrado, mais ou menos, assim, no tecido. E ele precisa, ó, ficar maior que o vaso nas laterais. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Em todas as laterais. Ou pelo menos quase. Alguns ali não deu exatamente maior, mas... Outra dica, você pode desfiar o tecido, deixar desfiado, que fica super charmoso. Ou você pode cortar com tesoura de picotar, que é a forma que eu gosto de fazer. Aí eu corto todas as laterais com a tesourinha de picotar pra dar um charminho no tecido. Tecido cortado, a gente vai abrir e vai começar a amarrar. Eu separei aqui uma fitinha de cetim, um tamanhinho bom. Qualquer fitinha que você tiver serve. Como eu falei, se for a juta, você pode desfiar um pedaço. E nessa hora, talvez você precise de ajuda de alguém. Porque é um pouco chatinho de você segurar o pano e amarrar ao mesmo tempo. Principalmente com tecidos, quando ele tá um pouquinho menor, tá? Se eu tiver alguém aí pra te ajudar, vai ser uma boa ideia. Um segura e o outro amarra, sabe? Porque daí ajuda bastante. Mas sozinho também dá, vocês vão ver. A gente só vai amarrar o tecido aqui. Mais nada, gente. Vou ajeitar aqui as laterais. Tô puxando. Depois eu viro pra vocês verem melhor. Vou fazer um lacinho aqui. Amarrei. Olha, que fofo que ficou. Aí depois com a mão, você vai ajeitando, sabe? Fazendo franzidinho ficar mais certinho. Dá um lacinho, ó. Ajeita e pronto. Só assim já está muito fofo. Você pode pôr um cartãozinho junto, se você quiser, olha. Fica muito, muito fofinho. Já tá ótimo pra você presentear. Mas a gente vai fazer a segunda etapa. Agora a gente vai fazer mais um detalhe. Eu tenho aqui essa tag de papel, tá? Eu já comprei ela assim, ganhei ela assim, furadinha. Mas você pode comprar qualquer papel que seja mais grossinho e recortar. Se você quiser na internet também tem modelos de tag. Enfim, qualquer papelzinho mais grossinho assim, ó. Que você possa escrever. O meu tem um furinho, então eu vou aproveitar e vou colar nesse furinho uma meia pérola, tá? Pra fazer o acabamento. Mas isso é opcional. Opa! Peguei também um palito de churrasco, cortei ao meio, que vai ser suficiente. Vou escrever aqui nessa tag o nome da plantinha que eu tô dando pra pessoa. Eu vou escrever com caneta esferográfica mesmo, porque eu não tenho outra em casa. Vou espetar aqui num lugarzinho que fique bem aparente, bem bonitinho. Com cola de silicone, mas pode ser cola branca também, que super pega ali, tá bom? Vou colar a minha tag e o acabamentinho. Pode pôr um lacinho ali também, que vai ficar bem fofo. Enfim, como você preferir. Isso aqui é só uma sugestão. Eu tô usando o que eu tenho em casa, tá? Não gastei nem um centavo. É só carinho mesmo que tem aqui. Boa vontade, gente. Dinheiro não tem. E vou colar a minha meia pérola ali pra fazer o acabamento. Ficou um presente bonito e barato, né? Eu duvido que a pessoa não vá gostar de ganhar. Bom, gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou bem fofinho, gastando assim praticamente nada. Bem simples de fazer. Rapidinho, você pode fazer assim, cinco minutinhos antes de sair. E vai levar uma coisa bem bonitinha, bem legal pra quem você for visitar, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Ele é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreve aqui também pra não perder os próximos vídeos. E se você quiser mais vídeos dessa série, assim, deixa aqui nos comentários. Porque daí eu trago eles antes pra vocês. Edito e trago bem mais rapidinho, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus